Meus amigos, o que me traz à tribuna nessa noite de hoje é fazer um relato da nossa viagem que fizemos na quinta-feira. Saímos de Rio Branco muito cedo e fomos até Cruzeiro do Sul, uma comitiva de 17 pessoas. Tentamos arrumar uma van, mas infelizmente hoje, no nosso estado, nós temos uma BR, que é a BR-364, somos 648 quilômetros. Você não consegue alugar uma van porque a situação da estrada é tão precária que as pessoas têm medo de rodar. Aí pegamos dois carros, duas caminhonetes traçadas e fomos até Cruzeiro do Sul. Mas a situação da estrada é tão precária, é tão caótica e é de cortar o coração. E aqui a gente tem que reconhecer o esforço do Governo Federal, que está fazendo uma operação de tapa-buraco lá, usando aquelas pedras, rachão, como eles chamam, naquele lugar mais crítico. Só que as caçambas que estão levando esse material estão destruindo o pouco que restava na estrada. Eu não sei como é que é uma estrada que foi gasto mais de 2 bilhões de reais nos governos do PT lá, e a estrada praticamente está desmanchando. É verdade, nós estamos no inverno, mas se você constrói uma estrada, uma BR, uma BR federal, e quando a chuva vem e a estrada derrete, isso não é estrada. Então, eu lamento, tivemos, conversando com as pessoas que usam aquela estrada frequentemente, ouvindo aquele depoimento, é de cortar o coração. A quantidade de carros quebrados, as margens da estrada, carro pequeno, carro grande, eu conversava com um dos proprietários de uma empresa que está prestando serviço lá na região, cada 10 carretas que vão levando pedra, 5, quando volta, tem que ir direto para a oficina. As pessoas estão lá trabalhando, porque tem que trabalhar numa crise dessa, mas fica um trabalho praticamente inviável. Então, nada contra as empresas, nada. Eu penso que as pessoas que fizeram aquela estrada, que dizem que fizeram a estrada, essas pessoas têm que prestar conta. É o dinheiro público. Eu estou falando de quase 2 bilhões de reais. E uma região que é importante, que atende ali o município Sena Madureira, que tem um trecho que está, de uma certa forma, bom. Agora, de Sena Madureira, a Mané Urbano, a Feijó, esse trecho está horrível, de Feijó a Tarauacá, muito ruim, e de Tarauacá até Cruzeiro do Sul, um trecho muito ruim. Então, as pessoas correm o risco, se o inverno se estender, de ficar isolada. E os governos do PT que estiveram à frente do nosso Estado sempre criaram essa expectativa. Os empresários, quando cheguei em Cruzeiro do Sul, visitei alguns empresários que tinham estruturas para poder trazer as suas mercadorias através de balsas e desmontaram toda essa estrutura e hoje estão refém da estrada. Hoje você não pode trazer uma carreta com um peso maior, uma tonelada maior, porque é proibido pelo governo. Então, a situação é muito grave. As mercadorias nesses municípios que eu estou falando, já os preços subiram muito por conta dos fretes que ficam muito caros e, no final, quem paga é a população do nosso Estado. Então, fica aqui o meu protesto, a minha indignação por ter sentido na pele. Gastamos mais de 13 horas para você rodar 600 quilômetros. De caminhonete traçada, porque se não for de caminhonete você não consegue chegar em Cruzeiro do Sul. Isso, para mim, é um absurdo, é uma pouca vergonha. Os órgãos fiscalizadores, como o Tribunal de Contas da União, o DENIT, têm que responsabilizar essas pessoas que fizeram aquela, não vou chamar de estrada, aquela pouca vergonha que hoje a população lá do Juruá está pagando um preço caríssimo por conta da irresponsabilidade dos governantes. Mas, meus amigos, eu queria falar também das coisas boas. Nós tivemos na nossa comitiva, a comitiva do PSD, no nosso partido, esteve visitando o município de Rodrigues Alves, foram muito bem recebidos pelo nosso companheiro Everaldo e nosso companheiro Jair, fizemos uma reunião maravilhosa, lotaram o espaço lá, apresentaram nossos pré-candidatos a vereadores, mais de 20 pré-candidatos. Isso me anima muito, me deixa feliz, porque eu sei quanto é difícil, fazer política no nosso Estado, política de oposição. E aqueles nossos irmãos lá de Rodrigues Alves entenderam a nossa mensagem. Estão na luta, se Deus quiser, vamos participar dessas eleições municipais de uma forma muito forte e muito positiva. Estivemos também no município lá de Mancio Lima, fomos recebidos lá na Câmara de Vereadores, com um grupo grande também, lá comandado pelo vereador Kennedy, que é nosso amigo, nosso irmão, junto lá com um grupo grande de pré-candidatos a vereadores. Isso mostra a força do partido hoje no Juroá. Isso me anima muito, não só a minha, anima toda a militância. Estava lá a nossa militância jovem, estava lá a Marfisa representando o movimento das mulheres, estava o nosso deputado Jair Carvalho, que é um grande líder nosso lá do partido, que são pessoas que têm nos ajudado muito, que sem eles, sem o apoio do partido, esse trabalho não era possível. Tivemos também, na sexta-feira, isso foi na quinta-feira, tivemos nesses dois municípios, Rodrigues Alves Moçulim, e na sexta-feira fomos a Cruzeiro do Sul. Lá, sim, lá, graças a Deus, acho que agora nós conseguimos resolver o problema de Cruzeiro do Sul. Lá, comandado pelo Luiz do Correio, e o nosso amigo, o doutor Rafael Dene, que é uma liderança nova, que veio para o partido, trouxe muitos filiados, fizemos, à noite, fizemos lá um evento, onde reuniu lá mais de 400 pessoas, num espaço bonito lá. Isso mostra que, em Cruzeiro do Sul, o PSD vai se tornar uma força lá no município, que é um município importante, onde sempre nós tivemos dificuldade em estruturar nosso partido. Então, estou muito feliz com o que eu vim lá em Cruzeiro do Sul. Estamos focados agora em formar a nossa chapa de vereadores e sair de Cruzeiro do Sul muito animado. Viemos a Tarauacá. Tarauacá já é um município onde nós temos uma base, nós temos uma ex-prefeita, que é a doutora Marilete, junto com o Cleudo lá. No sábado, fizemos uma festa maravilhosa. Mais de 500 pessoas lotamos o espaço lá, uma festa bonita. Ela é a nossa pré-candidata à prefeita de Tarauacá, tem todo o nosso apoio. Não iremos medir esforço para eleger a nossa pré-candidata, porque sabemos do seu compromisso, sabemos da sua competência. No pouco tempo que ela esteve à frente da prefeitura de Tarauacá, fez um belo trabalho. E à noite também inauguramos mais uma quadra de grama sintética, junto com o prefeito Rodrigo. O Rodrigo é um prefeito do PT e nós sempre temos dito que, acima dos interesses políticos e partidários, estão os interesses da população. Temos alocado emenda para todos os prefeitos. E lá em Tarauacá temos um prefeito do PT, que é o prefeito Rodrigo, e tivemos o prazer de inaugurar mais uma quadra de grama sintética. Essa é a segunda quadra de grama sintética que nós inauguramos no município de Tarauacá. Posso aproveitar um gancho? Claro. Dizer que eu adoto exatamente o meu sistema de vacilência. As minhas emendas são para todos os municípios do Rio Grande, independente da questão partidária. Fico feliz de saber que temos a mesma prática política. Porque, Painho, lá, o senhor sabe, isso é claro, nós somos de oposição ao governo do PT lá, mas eu tenho dito que a situação que hoje, da dificuldade que o nosso município passa, nós não podemos estar excluindo nenhum tipo de município. E eu tenho ajudado muito o prefeito da nossa capital, o prefeito Marcos Alessandro, que é um prefeito do PT. Agora, uma pena, o governador não pensa assim. O governador não faz um convênio com um prefeito que seja de oposição. Então, por isso, a dificuldade que as nossas prefeituras estão passando. Então, tivemos lá em Tarauacá inaugurando uma quadra de grama citética. É gratificante você ver a satisfação daquela juventude, daquela criançada, quando uma quadra de grama citética na capital, você paga ali R$ 100, R$ 150 para poder usar aquele espaço. E nós, através do nosso mandato, através das emendas do governo federal, nós estamos levando esse benefício à população mais carente. Esse é um apelo, quando ainda deputado estadual, quando vim ser deputado federal, as pessoas me pediam muito isso na periferia de Rio Branco, porque eu só tenho acesso a essas quadras de grama citética. Eu não sei como é que é lá no Rio Grande, mas lá na nossa capital tem as quadras particulares. A juventude só tem acesso a se pagar. E nós estamos fazendo essas quadras públicas para que as pessoas de baixa renda, as pessoas menos favorecidas, as pessoas mais humildes possam ter acesso. E lá em Tarauacá eu vi a satisfação da criançada abraçando, agradecendo. Isso, para mim, é muito gratificante. Tivemos também em Feijó, estruturando o partido. Graças a Deus, Feijó agora já temos o PSD. Está começando com muita dificuldade, mas nós vamos nos empenhar para fortalecer o PSD também em Feijó. E aí almoçamos no domingo já, em Mané Urbano, lá com o pastor Ademar, onde fez uma reunião maravilhosa. Também é um pré-candidato nosso. Ele é o vice-prefeito. É uma pessoa que tem sofrido muito com a situação que o município está hoje. Infelizmente, ele, como vice, não pode fazer nada. Mané Urbano passa pela situação difícil e ele, atendendo a um apelo nosso, colocou o seu nome para poder também estar pleiteando a Prefeitura de Mané Urbano. É uma pessoa que tem um carinho muito grande, é uma pessoa muito preparada. E, se Deus quiser, vai nos dar muita alegria ainda ali no município de Mané Urbano, porque Mané Urbano passa por uma dificuldade muito grande. A cidade está esburacada, a cidade está feia. E a nossa esperança é o pastor Ademar. Então, eu estou vivendo um momento, eu diria assim, o melhor momento da minha carreira política. Nós, graças a Deus, conseguimos estruturar o partido nos 22 municípios. Semana que vem, na próxima quinta-feira, estaremos indo ao Alto Acre. E lamentar, lamentar e pedir que o governo do Estado possa sensibilizar-se com aquela situação, sei lá, colocar o DERAC, colocar toda a estrutura ali, porque a situação hoje da nossa BR-364, aí conversava ontem com um colega, deputado Estudal do PT, disse, Não, mas nós estamos no inverno. É verdade, mas nós temos uma BR. Vocês já imaginaram se todas as estradas que nós temos no país, no inverno, elas ficassem trafegáveis. Não, é porque a estrada foi mal feita. O recurso que foi para a estrada não foi aplicado na estrada, porque, a grosso modo, assim, eu não tenho, eu não sou engenheiro, mas eu penso que se ali tivesse feito, sei lá, um viaduto de Rio Branco até Cruzeiro do Sul, não teria gasto tanto de recurso que gastaram naquela estrada e hoje a estrada está praticamente trafegável. Então, fica aqui meu apelo a que o DENIT, o DENIT fiscalize, cobre, cobre, não receba aquela estrada sem antes responsabilizar as pessoas que tiveram ali envolvidas naquela estrada, os governos que tiveram envolvidos naquela estrada, porque não existe estrada. O que existe ali é praticamente um ramal, um ramal de difícil acesso. E as pessoas que acessaram esse recurso, eles têm que prestar conta, porque aquela estrada que está ali não condiz com os dois bilhões de reais que foram gastos naquela estrada. Obrigado, presidente.